Salve, salve amantes da tecnologia, meu nome é Guilherme Valtariz e você está no canal G-Tech Gameplay e no vídeo de hoje nós estamos aqui com o LG K41S para fazer o teste de jogos nele e o primeiro jogo hoje é o Asphalt 9 e aí a gente vai tentar conectar o nosso controle do PS5 para ver se vai rodar aí com o controle, beleza? Então como você consegue ver o controle do PS5 funciona normalmente aqui no Asphalt 9 e aí a gente vai vir aqui na parte de jogar, vamos para a próxima corrida deixa eu aumentar o volume e vamos escolher aqui o nosso Camaro, a primeira vez que a gente vai jogar com ele só que a classificação recomendada é 644 nós temos que aumentar aqui nas melhorias então só para completar vamos aumentar essa propulsão aqui também beleza, vamos jogar é e então ó ó ó é ó ó ó Então, como vocês viram, o Asphalt 9 fechou sozinho. Então, o LG K41S não está conseguindo rodar o Asphalt 9 aqui nos gráficos que a gente colocou. Vamos verificar aqui se os gráficos estão no máximo. E se estiver no máximo ou no mínimo, a gente diminui aí a qualidade para a gente ver até onde que ele vai aguentar ou se ele não vai realmente aguentar rodar o Asphalt 9. Então, conseguimos abrir o jogo aqui de novo. Vamos lá em configurações para ver qual a qualidade de gráfico que está. Configuração do jogo. Som e imagens. Está em alta qualidade. Em alta qualidade, o LG K41S não consegue rodar o Asphalt 9. Então, vamos abaixar aqui para a qualidade padrão. Não tem menor do que padrão. Só tem alta qualidade e padrão. Então, vamos colocar aqui em padrão. Não consigo colocar menor do que isso. E vamos reiniciar o jogo. Então, agora vamos ver se ele vai conseguir rodar com os gráficos padrões. Então, está funcionando o controle aqui. Apertar em jogar. É aqui mesmo. Escolher o nosso camarinho. Jogar. Então, aqui no gráfico padrão está rodando. Eita. Nossa, deu muita travada aqui agora. O gráfico, a qualidade visual está muito feia. Está um gráfico muito quadradão. Mas, está dando para jogar um pouco. Com algumas travadinhas. Mas, mesmo assim, como você vê, dá para brincar um pouquinho. Mas, está travando bastante. Palazzo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ainda está dando para brincar um pouco. Eita! Fiquei em segundo. Então, como você viu, no gráfico padrão, dá para rodar um pouco, com muitas vezes dando aquela travada bem forte. Então, a qualidade visual não é boa, mas deu para brincar um pouco. Vamos fazer mais uma corrida aqui para ver se a gente consegue ter um desempenho melhor, né? Então, vamos lá. E a tela de carregamento demora bastante também, tá, galera? Para entrar no jogo. Então, isso é uma coisa a verificar também. Bora lá. Estamos com o nosso camar amarelo. Travou para caramba. Não sei o que é isso que apareceu aqui. Parece que parece ser alguma coisa do celular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos em segundo. Agora, estamos em quarto. Estamos em primeiro agora. Destruir o carrinho da frente Vamos voar aqui Essa aqui a gente ganhou fácil Molezinha Então nessa vez aqui deu menos travada Teve só aquela travada lá no momento que eu acho que foi do celular mesmo Pedindo pra aparecer alguma coisa Mas fora isso, deu pra jogar no gráfico padrão Não dá pra jogar no gráfico máximo, como vocês viram Dá só pra jogar no padrão E ainda com muito travamento e uma qualidade visual bem fraca Então não é tão bonito assim a qualidade gráfica Mas dá pra jogar aí mais ou menos no LG K41S Se você gostou desse vídeo, então você já sabe Deixa sua curtida, se inscreva no canal e ative as notificações E se você quiser ver o review, ver vários vídeos sobre o LG K41S Clique no link aqui da inscrição Então vai lá no canal de tecnologia Onde tem mais conteúdo sobre o LG K41S Então é isso, nos sinos e redes sociais tem juiz Até o próximo vídeo Abraços